o BBDC4 dia 24 de abril de 2021 bom vamos lá semana passada eu disse que bancos é a próxima bola da vez tá armando né para começar a subir é tá um pouquinho chatinho mesmo mas aqui é o negócio é ter paciência eu até fiz uma compra de opção de bradesco com alvo em 25 mas é bem pouquinho nada nada para dar aquele tiro de sniper não só para acreditando aqui que ela vai romper aqui é essa mesma 17 e depois a gente vai ver lá no aqui no 60 que a gente tem aqui um tem que superar esse 24 reais aqui da casa do gigante no gráfico de 60 minutos tá é bom aqui a gente tem o que eu acredito que vai subir aqui né os roques apesar de estarem desalinhados positivamente né é isto é 17 34 72 144 305 610 grave essa sequência eles não estão alinhados mas eles estão acima de zero e o 17 ele subiu aqui não dá para vocês verem muito assim mas se der um zoom dá para ver aqui que só 17 bem embaixo ele vai virar aqui para cima tá tá virando já virou já né então é o que a gente precisa aqui é que o preço rompe essa mesma 17 e vá seguir aqui para 25 84 aí é outros 500 né vamos ver como é que é os roques e o santo banda vão estar nessa aqui nesse ponto para a gente ver se ele vai é se ele vai romper ou não tá santo tá totalmente agulhado né você imagina aí como se fosse um se tivesse esticado lá né um arco e flecha puxado toda a corda né é com força para soltar a flecha então é mais ou menos assim que o santo banda tá tá e aí vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 60 minutos você vê que o preço tá que o preço tá numa consolidação aqui é de 23,92 por 22,78 preço em consolidação não se faz nada preço entre médias qualquer setup que você colocar de médias é qualquer médio que você usar né pessoal a pessoa gosta aí de 50 9 20 200 pessoal inventa aí um monte de média aí é qualquer uma que você usar quando o preço tá entre elas é a melhor que tem se fazer é nada esperar é de muita utilidade você saber identificar uma simples consolidação isso aqui é uma consolidação tá não precisa ser nenhum gênio e análise técnica para verificar que isso aqui é uma consolidação o preço tá para onde de lado você está de lado você não faz nada porque ele sobe e desce sem nenhuma direção é difícil você acertar alguma coisa aqui é aqui que as pessoas perdem dinheiro tá porque num diazinho aqui 60 minutos né ao sumiu 68 500 para cima né dentro do dia aí o calango vai e entra na compra aqui né pode entrar em qualquer ponto aqui por exemplo tá aí ele entra aqui a beleza subiu pô chega no outro dia pum cai aí vem outro calango que compra também subiu pum cai então aqui compra só acima disso desse ponto aqui tá isso é uma coisa assim ninguém faz mas é agora só esperar esperar romper isso aqui ela rompendo isso ela vai vir aqui no 25 25 tá aí a gente volta pra cá e ver ó 2584 essa região de 25 eu falo assim nos centavos né mas eu não tenho esse poder de acertar os centavos não tá mas assim eu tenho que escrever um número aqui eu escrevo porque é o número que tá apontado aqui mas não necessariamente tem que ser lá na na bundinha da mosca não mas essa região aqui 25 tem que romper rompendo isso aqui vai embora tá vai ser um treidaço aqui valeu um abraço aí pessoal dá uma curtida aí compartilha com seus amigos tá ok porque tem poucos seguidores aí no youtube preciso de mais seguidores aí pra continuar aí com as análises valeu um abraço e aí e aí